São mais de 200 quilos de peixes que serão doados por meio de um projeto social. Já o feijão, as verduras, frutas e hortaliças são oriundas da agricultura familiar por meio do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. A Associação dos Deficientes Físicos de Caxias conta com 60 membros que estão sendo beneficiados. Agradecendo a Deus. Está bom demais. E eu acho isso muito importante, né? Essa entrega desse alimento que vai ajudar de alguma forma. O sócio que ainda não recebeu a doação deve procurar o presidente da associação, a Rua da Palmeirinha, número 847, no bairro Galeana.